No velório da gerente de vendas, Jaqueline de Oliveira Moraes, de 26 anos de idade, familiares e amigos da vítima foram até a casa da mãe dela prestar solidariedade. Jaqueline trabalhava em Teresina como gerente em uma loja e foi morta com um tiro. O suspeito é este homem de nome Jurassi e apelidado de dentista. Jaqueline teria sido morta sem saber o porquê, segundo a própria mãe dela. De acordo com depoimentos de testemunhas, o alvo do assassino seria Amanda Catiane de Oliveira Silva, amiga da ex-mulher do criminoso. Jurassi não aceitava a separação e dizia para todos que Amanda seria a responsável pelo fim do relacionamento dele. Amanda recebeu um tiro no rosto e está internada no HUT, Hospital de Urgência de Teresina. Ela, inclusive, prestou depoimento à delegacia de homicídios da cidade de Timor, no interior do Maranhão. O assassino ainda matou Miguel Ângelo Assunção Silva, amigo de Amanda e de Jaqueline. O crime foi no loteamento Boa Vista, em Timor. As vítimas estavam voltando do aniversário de Miguel, quando foram perseguidas e mortas. Cada uma delas foi assassinada com um disparo de arma de fogo. O delegado Erlon, que está responsável pelo caso, não pôde gravar entrevista com a nossa equipe de reportagem. A polícia de Timor realiza buscas para prender o acusado, que ainda está foragido. Uma viatura da polícia civil passou a manhã de sexta-feira em Rota. O enterro de Jaqueline foi no cemitério São Miguel. O advogado de Amanda Silva falou que a cliente dele não tem nenhum envolvimento com o acusado e que as três vítimas eram apenas amigos. Essa pessoa que atirou nela não tem nenhum relacionamento com ela. Nunca houve nenhum caso entre eles. Na verdade, se for essa pessoa, ele era casado com a amiga da Amanda. Ele era casado com a amiga da Amanda. E também o outro casal que vinha, não havia nenhum relacionamento afetivo entre eles. E nossa intenção hoje é justamente dizer isso, de que não havia esse relacionamento. As causas, a polícia com certeza vai chegar à conclusão das causas que fez com que ele fizesse isso. Atirasse nessas três pessoas vindo a morrer duas.